A espiritualidade no homem produz, em seu ser, em sua consciência, a sincera e dignificadora admiração pelas qualidades construtivas do próximo. O homem espiritualizado é generoso, fraterno, franco, cordial, caridoso, amoroso, trabalhador, sincero, alegre, aplicado na busca da paz. Sua consciência crítica expressa sua sabedoria, sua vida, sua profunda ligação com o Criador. O homem espiritualizado faz a palavra se iluminar, as ações exemplificarem o bem, o seu semblante demonstrar a calma, a serenidade do seu interior. A paciência, a esperança asseguram a sua vitória. Seu coração está sempre aberto a receber e dar amizade, afeição e amor. Seus olhos transmitem segurança, confiança e fraternidade. Sua imagem material se transfunde com a espiritual. É humilde, honrado e fraterno sempre. Com a espiritual. For Father.